Oi, eu sou a Dora Varela, tenho 14 anos e sou de São Paulo, Brasil. Em janeiro desse ano eu fui pra Califórnia pra participar do Girls Come Pool Classic e me diverti muito também, aí eu dei meu sonho de conhecer todas as meninas que sempre me inspiraram e quero muito pra exposure pra poder encontrar todas elas de novo e me divertir muito mais. Legenda por Sônia Ruberti